Hoje tem mais turista do que ontem, hoje é segunda-feira. Olha que bonito esse mercado, gente. Muito bonito pra cá, e tuk-tuk. Quanto será que custa o tuk-tuk, né? Se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade, haja dinheiro, né? Olha que legal. Haja denaro. Denarinhas. Lota-de-rérrimo, gente. Lota-de-rérrimo, viu? Olha aqueles negócios esquisitos aqui, ó. O que será isso, né? É tipo uma linguiça, né? Mercadilha de San Miguel. Eles faltam um aromatizador, não. Como é que chama isso? Fogáfia John Ibérico. 5 euros, fogáfia. Bocadilha 4,50. Olha o que a gente nesse mercado, gente. Meu Deus dos céles. Olha, dá pra filmar muita coisa, que tem muita gente. Muita gente. Vamos ver aqui. Quesos. Torta del Cavallo. Top. 28 e 40 quilos. Quesos. Todos a filmaram. Olha lá cá. Olha essas azeitonas, que bonita. Azeitona recheada, não? É azeitona. O tamanho dessas azeitonas, gente? Que horror, que enorme. Que horror. Olha, com bacon. Nossa, um euro a unidade, ó. Um palitinho dessa daqui, ó. Nossa, gente, esse mercado aqui é uma tentação, hein? Meu Deus do céu, que mercado é esse? Mercadilhas. Olha, mais coisas ali, ó. É, gente, não é fácil. O que que é isso? Desculpa, desculpa. O que que é isso aqui? Piadina. Jamon com rúcula. Não, não é esse que é quero. Quero solo taco. Taco 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 taco. Tem doce ali também. Mas entre comer um doce e tomar um vinho, fica o govinho. Entendeu? Aqui, pessoal, tá comendo. Pra lá tem mais coisas também. Ai, doce aqui também, né? Doce isso? Meu Deus do céu. O que que é isso, minha gente? Olha, isso aqui não é doce. É salgado isso. Olha lá. Lembrando, gente, que eu não posso ficar filmando muito, assim, que eles não gostam, tá? Tô meio que me arriscando a levar um pito aqui do povo. Ainda mais tá cheio de gente o mercado, né? O que será aquilo ali, né? Agora fiquei curiosa. O que é isso? Vou filmar também para poder ver. Vamos ver o que é isso. O Ritas. Essas aqui são burratas. Acho que é, né? É, ainda com chantilly, se eu comer isso daí eu vou ficar indo no banheiro direto. Olha os palitinhos costilhar de vaca. Tem bastante comida exótica aqui nesse mercado, viu, gente? Pra quem gosta vai se divertir. Olha! Será que são as lulas fritas? São as lulas fritas. Ai, camarão e lula frita. Nossa! Quanto será que é? Vamos ver o preço aqui. Lula. Pá. Branco. Assim. Olha aquele camarão ali, gente do céu. Pacotinho de camarão ou pacotinho de lula frita. Olha esses daqui que maravilhosos lá. Que coisa mais gostosa, gente do céu. É, 6 euros e 50 cêntimos aqueles camarãozinho lá frito empanado. E acabei de comer, né? Se eu não tivesse acabado de comer, já comprava um, viu? Mas... Será que tem mais lugar por aí? Acho que não. Acho que é só esse aqui mesmo. Então, gente, isso aqui não é um mercado de frutas, essas coisas. É um mercado só de comida pronta já, tá? Já que eu gostaria. Ai, tapas. Mas na etapa que eu quero, ó. Achei os tacos aqui, gente, ó. Só que... 2,95. Ele falou que era 1 euro o taco. Não é esse taco. Aero pastor aqui tá mais caro. Ainda bem que eu já comi. Se não ia querer comer taco, ia querer comer tudo de caro, né? Ui! Bom, vou sair aqui agora. E vou deixar pra comer os tacos à noite com a... Bacalau à la siciliana. Ah, tapas 1 euro. Ah, baratas tapas aqui, hein? Muito baratas. Deve ser essas, né? Que pra mim, tapa é um pãozinho com alguma coisa em cima, né? Falar pra mim que não é, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, tirei nenhuma foto, né? Opa! Aqui, né? É...